Alô Recife! Ovelha negra pra você ao vivo! Deixa a minha vida, que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Ovelha negra pra você! Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós do mais Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Vem comigo unido assim, ó! Canta com ovelha negra! Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós do mais Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tire o meu nome da sua boca Vem! Barra a boca! Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de sonda Pode ficar com ele, deixa minha vida Que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar Eu quero ver! É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós do mais Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Amor de rapariga não vinga não Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós do mais Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tiriria o meu nome da sua boca Valeu!